Jogar em um servidor de prevenção fácil, acessível e atualizado. Venha conhecer o Anubis OT, servidor não-PVP. Summer Update 2022, Guilom Proma e Marapua. Telefórdia para rants, acessos liberados, áreas completas e 100% atualizado. Bozes e eventos exclusivos. Venha jogar no Anubis OT e tenha sua diversão garantida. Acesse www.anubisot.com Acesse www.anubisot.com Acesse www.anubisot.com Acesse www.anubisot.com Ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack Aposto as suas Coins ganha muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixa. Tente sua sorte e fature muito as Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Golgame e muito mais. Conheça também Sportbet Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Para você que está procurando serviços para a nova Quest Primal Ordeal Apresenta o time de serviços do Match Show Com mais de 800 serviços de Soul War feitos em todo o Tibia E agora com a nova Quest Primal Ordeal Está esperando o que? Garanta já seu novo item bis Contato logo abaixo via WhatsApp ou Instagram Tem que passar os bichos perto É Joga mais mob que a gente pode Cuidado, brilha Também Vai para a direita Vai para a direita Vai para a direita Para Não, tem 3 para o Gonçalo Estou indo Estou indo Vai Pula Pula, pula Gaby Estou despedindo Estou voltado Estou voltado Estou voltado Estou mais infinito Veio Está bom Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Cadê tu aqui, não tem truquis Já, estou lá na alavanca já Tinha no 3 hein 1,2,3 Bom, o papai vai sair aqui, rapaziada Mais tarde depois Para ele fazer alguma coisa Peraí Peguei Peguei recompensa com a real shot Matos daqui de baixo Zé, que eu mato os lá de cima, na hora que... Tá ligado? Uhum. Ó, mas eu consegui fazer sozinho, filho. Tipo, no limite, tá ligado? Tipo, eu terminei de matar ele. Tipo, deu poucos segundos. Pai. Que que eu... Eu fui chutado pra fora, Zé? Foi? Te juro por Deus. Parei no meio da cidade, tá isso. Oxe. De tais? De tais. Caralho, que porra foi essa, velho? Calma aí. Eu vi a Jesus! Agora não. Iago, você falava que foi amigo meu, ele curtiu muito você. Depois eu mando um abraço pra ele. Paulinho Pinho. Paulinho. Não, não, não. É troca. Por que? Lê tudo. Não entendi nada. Amor, é só juntar tudo. Ai, meu Deus do céu. Ela caiu, eu não, viu? Eu não caiu, não. Não, não. Não, não. Não tem que me usar, porque... Ai, eu... Aí, dei tu zoe, porra! Pai, Deus, Jardes! Vai pegar meu chapéu, porra! Tu vai pegar meu chapéu, Jardes! Filha da... Eu venho pegar no tapa essa porra! Porra! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí